Fala rapaziada, neste vídeo eu quero mostrar pra vocês como que se formata o computador sem usar pendrive Muita gente tem essa dúvida, muita gente tinha essa dúvida no meu outro canal Aqui mesmo nos comentários, pessoas querem instalar o Windows 10 Lite ou o Windows 7 Lite no computador mas sem usar pendrive Neste vídeo eu vou explicar o passo a passo Este vídeo pessoal, vou reupar um vídeo antigo que eu já gravei em 2022 no ano passado O vídeo ficou muito completo, por isso eu não vou regravar de novo, porque tudo que eu expliquei lá funciona ainda, ok? Então totalmente completo o vídeo, eu vou explicar pra vocês passo a passo a partir de agora Eu só peço que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal pra estar fortalecendo o meu trabalho Então vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Bom pessoal, então estamos aqui no meu Windows 11 e o primeiro passo que vocês vão fazer, sabe qual é? Se inscrever no canal, se não é inscrito, se inscreva aqui pra não perder as próximas dicas Bom pessoal, aqui está meu computador, tenho 4 HDs, ok? 4 HDs, eu não estou com pendrive aqui Vejam, não tenho pendrive instalado Quero instalar o Windows 10 Como que eu faço? Primeiramente eu vou abrir o Google Vou procurar por download o Windows 10 Eu já mostro aqui pra vocês como faz isso Entra no primeiro site da Microsoft Baixar a imagem do Windows 10 Clique em baixar a ferramenta agora Clique na ferramenta Sim Vamos estar executando a ferramenta Beleza? Esta ferramenta nos permitirá que a gente baixe o Windows 10 Ou qualquer sistema que você quiser Não precisa baixar Você pode pegar uma ISO Lite Modificada qualquer Windows Qualquer coisa Até mesmo Linux O que vocês quiserem Eu estou fazendo aqui com a ISO original do Windows 10 Mas vocês podem fazer com qualquer ISO que vocês tiverem, ok? Bom, com a ISO do Windows 10 eu vou clicar em aceitar Ele fará alguns preparativos e nos mostrará a opção para baixar a ISO Vou escolher criar mídias de instalação Pendrive, DVD ou ISO Sim Escolho normal aqui, as configurações, avançar Quero arquivo ISO, avançar Vou salvar no desktop Vou colocar o nome de Windows mesmo, salvar Lembrando pessoal, vocês não precisam fazer este método Eu preciso da ISO ISO Qualquer ISO que você quiser fazer, você faz Não precisa ser este método Se você quiser baixar lá no site do Atila Felipe Tem várias ISOs interessantes lá Pode baixar o que você quiser Eu estou como exemplo fazendo com o Windows 10 original aqui Para a gente testar Qualquer um serve Bom pessoal, a ISO terminou de baixar Vamos clicar em concluir E aqui está ela Beleza? Nosso Windows com 4.3 GB Segundo passo pessoal, vamos abrir de novo o navegador Vamos procurar por WinRar Isto aqui vocês tem que ter Vocês baixam o WinRar Não vou ensinar para vocês como instalar Que eu já tenho ele Clica aqui e instala o WinRar Ok? Após instalar o WinRar O que a gente vai fazer Vamos clicar em iniciar E digitar Disk MGMT.MSC Ok? Disk MGMT.MSC Clicamos aqui Ou Podemos Fechar aqui para ensinar o outro método para vocês Segure a tecla Windows e aperte R E digite Disk MGMT.MSC Vou deixar tudo no site para vocês Clicadinho Abrir o gerenciador De discos Eu vou pegar um disco meu E vou fazer um pendrive com ele Olha o disco C meu Meu Windows 11 Eu tenho um espação livre nele aqui Beleza? Então eu vou pegar ele Disco C Tem muito espaço livre Eu vou clicar em diminuir volume Ele começará a ler E me mostrará quanto de espaço Eu posso liberar neste disco Então aqui pessoal Eu vou escrever 10.000 Ou seja 10 GB Se eu quiser Uma ISO de Sei lá 10 GB Aumenta aqui Este é o pendrive que eu vou fazer Ok? Meu pendrive tem 10 GB Vou clicar em diminuir Note que ele vai criar um disco aqui 9.77 GB 10 GB Beleza? Este aqui é meu pendrive Vou clicar com o botão direito Novo volume Simples Avançar Avançar Vou colocar letra G mesmo Então ok Avançar Aqui eu vou escrever o nome dele Eu vou crer Windows 10 Instalação Limpa Nome que vocês quiserem lá também Avançar Concluir Então aqui pessoal O nosso pendrive Já está pronto Ok? Ele vai aparecer Deixa eu clicar lá Aqui está O nosso pendrive O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a ISO Do Windows 10 Botão direito Mostrar mais opções Extrair Para Windows Ou seja Vou fazer uma pastinha Que você está fazendo aqui Com o nome Windows Nome normal E dentro dela Está extraindo Toda a ISO Todos os arquivos Que estão na ISO É só aguardar um pouquinho Que terminará Lembrando que a matéria Completa Está no meu site É muito importante Que vocês acessem Para estar ajudando o canal Acessem lá Que tem todos os prints De como que fazem Beleza? Extraíram todos os arquivos Para cá E agora? Agora vamos pegar eles Recortar Ou copiar Se vocês quiserem E vou colocar naquele pendrive Que eu fiz No meu pendrivezinho Beleza? Meu HD Que eu chamo de pendrive Basta a gente colar Os arquivos lá Não terminou Não funciona Assim ainda Obviamente Bom pessoal Está terminando De copiar os arquivos Para lá O meu disco Que eu falo Que é o pendrive É um pedacinho Do disco C Vai terminar agora Também de copiar Copiou Então podemos fechar Essa janela Isto não está pronto Não é o pendrive ainda Vamos abrir aqui de novo O navegador E procure por WeeasyBCD EasyBCD Eu vou deixar No meu site também O link No Mediafire Para facilitar Para vocês Beleza? Vou clicar aqui Baixar a versão Do EasyBCD Mas no meu site Vai instalar Como o Mediafire Vou clicar aqui Para a gente instalar O EasyBCD Eu já tenho Mas eu vou clicar aqui Para mostrar Como que faz Next Ok Ok Está instalando Executar EasyBCD E ele vai ser Executado Só aguardar um momento Este programinha Também é essencial Para que a gente faça A modificação Vou clicar em Ok Beleza Esta é a tela Do EasyBCD Vamos clicar aqui Adicionar Nova entrada Vamos até Winpe Aqui embaixo Media Portátil Externa Winpe Aqui Vamos escrever O nome Do sistema Da gente Vou colocar aqui Windows 10 Que é o que eu vou instalar Windows 10 Instalação Limpa Por que eu quero Colocar este nome Vamos aqui em caminho Clicamos aqui Clicamos aqui do lado Beleza? Clicamos Meu comprador E vamos setar O HD que a gente fez O pen drive que a gente fez Que no caso é este aqui Abrir Dentro dele Vamos abrir a pasta Sources E vamos até O arquivo Boot.win Ok Boot.win Clicamos em abrir Ele vai montar o arquivo Assim que eu clicar em mais Mais Então agora O programinha vai travar Um pouquinho Pode deixar aqui Um pouquinho Vocês vão ver Que ele vai voltar Normal Quando ele voltar Vocês podem fechar Voltou Quer dizer que já deu certo Podemos fechar Então agora pessoal Vamos reiniciar o comprador E eu vou mostrar para vocês Gravando a tela Para vocês verem Como que funciona Bom pessoal Então estou aqui de novo Mostrando a tela para vocês Eu acabei de fazer o processo Coloquei o pen drive Que a gente dividiu o HD Coloquei os arquivos Usei o EasyBCD E agora eu vou reiniciar Reiniciar E vamos ver o que vai acontecer Com a gente O comprador está sendo reiniciado E vamos ver o que acontece Ele está lendo Não vamos mexer em nada Entra na BIOS Nada disso Só reiniciar Ok Somente reiniciar Sem entrar em BIOS Ele apareceu para a gente Entrar no Windows 11 Que é o sistema que eu estou Ou no Windows 10 Instalação limpa Que foi o que a gente fez Vamos clicar enter Então assim pessoal É até mais fácil Do que usar pen drive Beleza É mais rápido Porque se você tem um SSD Por exemplo O SSD é muito mais rápido Do que um pen drive Então se você instalar o Windows Através do SSD Cara vai ser muito rápido Eu consigo instalar o Windows aqui rapidinho Mesmo que você tenha um HD Então note que já mostrou a tela Vamos clicar em normal Avançar Instalar Calma Não terminou Então assim pessoal É melhor Porque você nem tem que Atricar em BIOS Nem nada disso Vou entrar aqui no normal Vou escolher a versão home Só para testar Avançar Vou aceitar os termos Ok E personalizada Ok Não vou clicar em atualizar Não porque senão Eu perco o meu Windows 11 Personalizada Aqui pessoal Eu não posso instalar Em cima Do meu pen drive Beleza Meu pen drive Entre astros Porque se eu instalar aqui E meu pen drive Vai dar bug no sistema Instalação limpa Está vendo que está escrito aqui Instalação Este foi o que a gente fez Windows 10 Instalação limpa É nosso pen drive de 9.8 gigas Não vou instalar nele Eu vou instalar no meu HD Que eu quero Posso instalar no meu Windows 11 Meu Windows 11 Ele está É no HD de 480 Vocês me identificam pelo tamanho Aqui Aqui está meu Windows 11 Beleza E aqui está um disco vazio Que eu tenho Se eu quiser instalar em cima do Windows 11 Vem aqui Formato e boa Não quero Tem uma instalação limpa Então vem aqui Formato É o disco que eu quero Clica em avançar Ele começará a copiar os arquivos Olhem o tanto que é rápido Pessoal Porque eu estou instalando A partir de um SSD Não é pen drive Pen drive é mais lento Então a instalação aqui Pessoal Vai levar muito Muito pouco tempo Geralmente neste computador aqui Eu consigo instalar o sistema certinho Aqui em cerca de 20 minutos Porque o comprador é um pouquinho rápido Mas com o SSD A instalação é muito mais rápida Então assim que termina esta tela Eu vou deixar o vídeo acelerado Para vocês verem o passo a passo E verem o que tem que fazer Assim que ele terminar de copiar Aqui pessoal Vai reiniciar o comprador Eu vou mostrar para vocês O que vocês tem que fazer Porque se vocês continuarem normal Vai voltar para o Windows 11 de vocês No meu caso é o Windows 11 Para vocês e qualquer sistema Que vocês tiverem Então vamos no lugar dele reiniciar E vamos ver o que vai aparecer para a gente Vai aparecer uma tela ali um pouquinho diferente Aqui pessoal Apareceu 3 para a gente agora 3 E a gente tinha que entrar no primeiro Beleza? Apareceu o Windows 10 O Windows 11 E o Windows 10 instalação limpa O instalação limpa é o pen drive Se a gente clicar nele agora Agora no segundo momento Ele vai começar a ler o pen drive de novo E vai ficar em loop infinito Vai ficar entrando no pen drive Você sai Entra, sai Não tem como Então clica primeiro no Windows 10 Que agora tem outra permissão Beleza pessoal De novo apareceu aqui a opção O Windows 10 O Windows 11 instalação limpa Vamos escolher o Windows 10 Apareceu umas duas vezes Então fiquem ligados Para não escolher a opção errada Também se vocês escolherem a opção errada Basta reiniciar Que ele fará o mesmo processo Ou vocês comecem o tutorial de novo Que dá certo Prontinho pessoal Entramos no Windows A instalação foi até rápida Vou continuar na tela externa aqui pessoal Rapidinho para vocês Está terminando já Se eu entrar no Explorer Eu vou ter o Windows 10 A instalação limpa Que é o nosso pen drive de 9.76 gigas Para mim apagar esse pen drive Seguro o Windows E pressione R Vamos digitar Disk mgmt.msc Vai abrir o gerenciador de discos Aqui pessoal A gente vai ter o nosso pen drive No caso está aqui 9.77 gigas Botão direito Sobre ele Vou até excluir volume Sim Ele foi excluído Agora eu vou no original Que é este aqui Botão direito Estender volume Avançar Ele já solucionou de 10 gigas Que é o pen drive Avançar Concluir Então agora Nosso pen drive sumiu E nosso HD voltou Ao tamanho original Beleza pessoal Então este é o tutorial de hoje Espero que tenham gostado E qualquer dúvida Comentem aqui embaixo A matéria completa Vai estar aqui na descrição E no comentário fixado Acessem lá Tem prints completos Tudo bonitinho para vocês Downloads Tudo certinho E ajuda demais o canal A se manter vivo Comente aqui Comentário de vocês É sempre foda Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau